INSS libera pagamento especial, dinheiro extra na conta. Aí eu fui correndo atrás das duas notícias pra trazer pra vocês aqui. E vou tentar explicar, né? A primeira delas, de um jornal que até pouco tempo foi até, saiu nas redes sociais, não vou fazer comentário a respeito disso, mas o título é esse aqui, olha, tô lendo aqui. INSS avalia pagamento de benefício extra para aposentados e pensionistas, veja quem recebe. INSS avalia mudança com benefício extra para aposentados e pensionistas, veja quem recebe. Outro título, aqui já outro jornal. Dinheiro extra na conta, INSS libera pagamento especial no dia 22, outubro de 2024. Então vamos lá, fica comigo aqui, veja bem se não é bem, não chama atenção mesmo essa situação que eu explico pra vocês com maiores detalhes, porque algumas pessoas vieram até os comentários desse canal falar dessas duas matérias. Então se você também vê algo na internet que lhe traga algum tipo de questionamento ou dúvida, traz aqui a notícia pra que eu possa estar trazendo pra vocês a explicação. Canal Drone Diário, há anos ajudando as pessoas. Então vamos na primeira matéria aqui. O Instituto Nacional de Seguro Social, segundo informações fornecidas pelo jornal, não vou divulgar o nome do jornal, tá? O Instituto Nacional de Seguro Social INSS revelou que ainda em outubro deste ano, aposentados e pensionistas receberão pagamento extra. Esse montante adicional surge como uma estratégia oferecida, veja bem aqui, como apoio financeiro aos beneficiários, especialmente em um período em que muitos enfrentam desafios orçamentários. Mas que pagamento extra é esse? O anúncio reforça o auxílio oferecido às pessoas, ajudando a equilibrar a economia doméstica em um momento crucial do calendário. E eu fiquei na dúvida, porque eu não tô sabendo de nada. Vamos lá. Critérios e elegibilidade pra pagamento extra. Tá aqui. Pra receber o adicional, é necessário que os beneficiários já estejam regularmente cadastrados, recebendo os benefícios mensais do INSS. Todos aqueles que se enquadram no perfil serão considerados elegíveis. Elegível é quando você tem direito, segundo o que diz a lei. Pagamento extra visa completar a expectativa diversificada de aposentados e pensionistas sem distinção de valores atualmente recebidos. Ser elegível significa que o aposentado e o pensionista não enfrenta pendências administrativas e possa efetuar o recebimento regular do benefício propriamente dito, facilitando a inclusão do grupo beneficiado. Como consultar esse valor? Os beneficiários podem verificar se receberão através do meu INSS. Esse portal digital é a ferramenta principal pra consultar benefícios, permitindo que todos acessem informações de forma prática e segura. Até aqui, bem dizendo a verdade, somente essa parte eu entendi. Além de consultar futuros pagamentos, plataforma permite rever dados históricos e esclarecer dúvidas. Aqueles que não utilizam plataforma digital têm a alternativa de dirigir até a agência do INSS para esclarecer dúvidas e obter confirmações sobre o valor de condição de pagamento. Consequência econômica do bônus. Que bônus é esse, caramba? O pagamento adicional tem um impacto econômico significativo para trazer alívio financeiro que pode ser estratégico para aqueles que vivem com o orçamento apertado. O montante extra ajuda na cobertura de despesas que acompanham o final do ano. Também são esperados efeitos positivos na economia local, uma vez que o consumo fomentado pelo bônus pode dinamizar o comércio de diferentes regiões, especialmente áreas menos urbanizadas. Como o INSS prepara o recebimento de bônus? Vamos lá. Verifique a situação atual do seu benefício, se ele está atualizado. Utilize o meu INSS para acessar informações sobre o pagamento extra. Fique alerta do comunicado oficial do INSS para detalhes de pagamentos. Confirme o calendário de pagamentos quanto ao valor que estará disponível. Detalhes sobre o pagamento O pagamento está previsto no dia 22 de outubro de 2024. Beneficiários devem observar as variações do calendário de depósito para ser influenciado pela instituição bancária associada. Manter contato com o INSS, monitorar o cronograma de pagamento para ajudar o recebimento tranquilo do valor. Essa medida do INSS enfatiza o compromisso em assegurar o bem-estar financeiro aposentados e pensionistas em tempos de necessidade. Acabou. Essa matéria aqui, infelizmente, se eu compartilho, eu sou processado. Mas olha aqui, eu não posso citar essa situação. Acontece que não tem pagamento extra no final do ano. Se você receber qualquer tipo de informação, é mentirosa. O que nós temos é, o INSS adiantou o décimo terceiro salário, como vem fazendo desde 2020, lá para o primeiro semestre do ano. Somente quem começou a receber pagamento de aposentadoria, pensão ou benefício, depois de maio de 2024, depois do meio dia do ano ali, essas pessoas receberão proporcionalmente no mês de novembro, parcela única, começa, portanto, a ser pago em novembro, parcela única, proporcional aos meses recebidos, quem ainda estiver recebendo o pagamento. Então, se você recebeu depois de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, acabou o pagamento agora, você não vai ter acesso. Agora, as pessoas que lá em novembro estiverem recebendo um benefício mesmo que seja temporário, um auxílio doença, ou um auxílio acidentário, ou a pessoa que começou a receber uma aposentadoria, uma pensão, essas pessoas, do mês que começaram a receber, elas vão contar quantos meses elas estão recebendo. Vai pegar o salário, vai dividir por 12 meses, aquele valor que você obter, você vai pegar pelos meses que você está recebendo. Você está recebendo há um mês, há dois meses, há três meses, vai multiplicar pelo valor que deu da divisão do salário dos 12 meses, você vai ter o valor que você vai receber de 13º salário proporcional em 2024. Então, quem não recebeu no início do ano, porque começou a receber depois de que o INSS pagou o 13º salário para aposentados e pensionistas, recebe o 13º proporcional agora no mês de novembro em parcela única. No mais, não tem outro pagamento. O que nós temos aqui, na realidade, que nós podemos trazer para vocês, aqui, em relação a isso aqui, é a questão da oferta, veja bem, da oferta de um 14º salário, e, na realidade, é um consignado, porque não tem em andamento também proposta de lei de 14º salário. Ficou tudo parado, o último movimento foi lá em 2023, ficou lá na Câmara de Especial, lá em Brasília, e não teve andamento de 14º salário. Então, se oferecer 14º salário para pagamento do final do ano, é consignado, se oferecer outro tipo de pagamento, é empréstimo, sai fora que é fria. Agora tem uma questão, tem um projeto de lei que está em andamento, referente a um adiantamento do 13º de 2025, do próximo ano, para 2024. Na minha opinião, não é legal, não é legal, mas, se você estiver interessado, eu posso trazer esse projeto de lei aqui para vocês. Inclusive, até posso ver aqui, é o projeto de lei, é uma surpresa que as pessoas estão tendo, esse projeto de lei está sim, as pessoas estão perguntando, existe esse projeto de lei, só que eu acho que é muito pouco tempo para que haja, nesse momento, uma possibilidade de se alcançar uma votação, uma vez que o ano já acabou, as pessoas têm que ter a consciência de que não há mais tempo para esse tipo de situação. Então, INSS libera pagamento extra na conta, isso já foi, foi lá no começo do ano, aposentados e pensionistas receberam o adiantamento lá nos primeiros seis meses do ano, quem tinha direito, lembrando, embora existam diversos projetos de lei em andamento, vários, falando de um décimo terceiro, para aposentados e pensionistas do INSS, não se tem notícia notícia de que algum deles tem sequer o interesse de haver um andamento nisso daí. Então, para quem recebe BPC Loas, não tem expectativa de existir algum dia o décimo terceiro salário. Então, aposentados e pensionistas já receberam, não tem nada de pagamento extra no final do ano, e quem recebe BPC Loas não tem direito de receber o benefício. Então, fique atento a essas notícias que estão circulando por aí, que na realidade são pegadinhas para que vocês caiam em empréstimos consignados. Saiu até uma questão aqui falando sobre Bolsa Família, décimo terceiro para Bolsa Família. Não existe, tá? Muito cuidado. Tem alguns estados que têm leis próprias, que vão dar uma ajuda para as pessoas. Então, muito cuidado com essa situação. Infelizmente, eu tenho que lidar com essas notícias aqui todos os dias. Está aqui a matéria aqui, aberta, eu não vou citar. Olha lá, dinheiro é essa na conta. INSS libera pagamento especial dia 22. Dia 22, o que teve foi o leilão da folha de pagamento do INSS para os novos pagadores. O que é que eu falo sobre essa situação? Posso até trazer para vocês no futuro, onde os bancos poderão ofertar consignado. Mas fora isso, o leilão já acabou, já está definido e não interfere na vida de quem já é aposentado pensionista. Então, cuidado com as notícias que estão circulando aí nas redes sociais, notícias que não são verdadeiras. Acompanhe o canal para que eu possa trazer para vocês. Infelizmente, eu não posso nem falar qual foi o canal que trouxe essa informação, senão eles me bloqueiam aqui. Imagina a situação que eu passo. Então, não tem dinheiro essa no final do ano de 2024, porque já houve o meu adiantamento no início do ano. Peço vocês compartilhem essa informação para que as pessoas não caiam nessas armadilhas. Qualquer dúvida vocês vão deixar nos comentários. Não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva. Tem muita notícia aqui, muita informação, mas eu tenho que trazer para vocês o que está nas redes sociais e principalmente, se surgir alguma dúvida aqui e essa dúvida repetir várias vezes, eu tenho que fazer o vídeo porque as pessoas pedem. Então, eu vou contar com a participação de vocês. com a participação E aí Legenda Adriana Zanotto